Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Professor Chagas e hoje para mais uma aula da lei orgânica do município de Itaú Sul, Goiás mas antes eu já quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a estar se inscrevendo, não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas, de todas as notícias dos concursos que estão acontecendo tanto no Distrito Federal como em especial aqui no estado de Goiás, em Minas Gerais e atendendo a pedida agora também no estado do Tocantins já são quatro estados cobertos aqui pelo nosso humilde canal para ajudá-los aí na preparação para o seu cargo público se você já é inscrito, deixa aquele like, deixa seu comentário que eu terei o maior prazer de ajudá-lo, tá certo? e só lembrando galera, ficou pronto aí o nosso simulado com 65 questões, 25 questões da lei orgânica 25 questões do Estatuto dos Servidores e 25 questões da Lei 13.022 de 2014 o Estatuto das Guardas Municipais bem pessoal, hoje nós vamos estudar para finalizar aqui o poder legislativo nós vamos estudar hoje a seção 4 do processo legislativo subseção 1 das disposições gerais artigo 18 o processo legislativo ele compreende a elaboração de leis então é no processo legislativo que vão ser elaboradas as leis vão ser criadas aí as emendas à lei orgânicas as leis complementares, as leis ordinárias e os decretos legislativos e as resoluções subseção 2 da emenda à lei orgânica artigo 19 a lei orgânica ela poderá ser emendada mediante proposta então vamos ver quem são as pessoas que podem propor uma emenda à lei orgânica primeiro, um terço no mínimo dos vereadores da Câmara proposta do prefeito os cidadãos também eles podem propor uma emenda à lei orgânica porém, necessita ser preenchido um requisito que é ter no mínimo 5% do eleitorado do município preste atenção são 5% do eleitorado e não da população se de repente vier na prova falando que é dos eleitores você já está sabendo que é do eleitorado parágrafo primeiro, a lei orgânica ela não poderá ser emendada em algumas hipóteses na intervenção federal no estado de Goiás a intervenção estadual no município ainda em estado de defesa e em estado de sítio nessas quatro hipóteses a lei orgânica ela não pode ser emendada segundo, a proposta ela será discutida e votada em dois turnos lembrem bem, em dois turnos considerando ser aprovada se obtiver em ambos dois terços dos votos dos membros da câmara então precisa desse quórum tem que ser duas votações tem que ser discutida e votada em dois turnos com um quórum de dois terços dos membros da câmara a emenda à lei orgânica ela será promulgada pela mesa da câmara com o respectivo número de ordem então se a emenda passar e for realmente de fato emendada então quem faz essa promulgação é a mesa da câmara não precisa mandar para o prefeito quarto, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir então nessas hipóteses aqui ela não pode nem ser sugerida uma proposta de emenda primeiro, a integração do município do estado de Goiás então qualquer proposta que seja desintegrar o município do estado de Goiás não pode também da Federação Brasileira também não pode ser proposta qualquer tipo de emenda que venha sugerir abolir o voto direto, secreto, universal e periódico que é a democracia a separação dos poderes, o legislativo e o executivo como eu já falei para os senhores o município ele não detém poder judiciário próprio e também os direitos e garantias individuais nenhuma dessas hipóteses não pode nem ser sugerida uma emenda com relação a abolir algum desses quesitos parágrafo quinto a matéria constante da emenda rejeitada ou a vida prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta da mesma sessão então se durante aquele ano foi apresentada e foi rejeitada ela só pode ser apresentada na outra sessão legislativa no outro ano subseção 3 das leis artigo 20 a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da câmara municipal ao prefeito e aos cidadãos na forma e nos casos previstos na lei orgânica e nas constituições da república e do estado de Goiás então as leis complementares são aquelas que a própria lei orgânica ou a própria constituição da república ou a constituição do estado já designou para o município estar elaborando essas leis complementares e as leis ordinárias são aquelas que o próprio município cria sem precisar estar sugerido nas constituições e na lei orgânica parágrafo primeiro compete privativamente ao prefeito a iniciativa das leis que disponham sobre então essas leis aqui elas só podem ser propostas pelo prefeito então essas leis elas só poderão ser propostas pelo prefeito que é sobre a organização administrativa as matérias tributárias e orçamentárias e os serviços públicos sobre tudo que disser respeito aos servidores públicos sobre a criação, estruturação e atribuições das secretarias municipais ou dos órgãos da administração direta e indireta do poder executivo então só quem pode criar órgão é o poder executivo que pode sugerir segundo a iniciativa popular que é quando a própria população exercendo ali o seu poder soberano que é mano do povo pode sugerir a criação de um projeto de lei para isso é preciso que esse projeto de lei seja subscrito por no mínimo 1% do eleitorado aí vocês prestem atenção para não confundir a proposta, a emenda à lei orgânica necessita de 5% já um projeto de lei só necessita de 1% do eleitorado e não da população, certo? o terceiro vai falar não será admitido o aumento de despesas previstas nos projetos de iniciativa do prefeito então essas leis que o prefeito sugerir criar elas não podem criar ônus para o município despesas para o município quarto, lei complementar regulará a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis quinto, salvo disposição dessa lei orgânica em contrária as deliberações da Câmara Municipal e suas comissões serão tomadas pela maioria de votos presente e a maioria absoluta a maioria dos presentes são aqueles que se encontram ali na reunião, na audiência ali votarão então será necessário 50% mais 1 e a maioria absoluta são todos os membros da Câmara aí que vai compor um coro de 50% mais 1 sexto, as leis complementares elas serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal então as leis complementares elas necessitam da maioria absoluta como eu já tinha falado 50% mais 1 de todos os integrantes sétimo, a matéria constante de projeto de lei rejeitada somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma seção legislativa mediante proposta da maioria absoluta então se esse projeto de lei foi rejeitado então para que ela seja apresentada precisa-se do voto da maioria absoluta dos integrantes artigo 21 o prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa que será ou não deferida pelo presidente da Câmara parágrafo 1º se a Câmara não se manifestar no prazo de 45 dias então preste atenção se o prefeito propôs a urgência na apreciação desse projeto de iniciativa de lei se a Câmara não se manifestar em 45 dias ali sobre o projeto em regime de urgência será incluído na ordem do dia na sessão imediata subprestando a deliberação quanto aos demais assuntos então se a Câmara se omitir em 45 dias passou os 45 dias ela já será colocada em pauta na próxima sessão subprestando ou seja colocada à frente de todos os outros projetos de votação segundo o prazo do parágrafo anterior não corre nos períodos de recesso da Câmara e nem se aplicam aos projetos de codificação artigo 22 concluída a votação o projeto de lei aprovado será enviado para o prefeito para sanção ou veto então pois de aprovado será enviado para o prefeito se o prefeito se ele considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ilegal ou contrário aos interesses públicos que ele pode vetar total ou parcialmente no prazo de 15 dias contado da data do recebimento e comunicará dentro de 48 horas à Câmara as razões do veto aí parágrafo segundo o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo parágrafo inciso a linha aí terceiro decorrido o prazo do parágrafo o silêncio do prefeito importará sanção então se a Câmara aprovou mandou para o prefeito ele não se manifestou passou 15 dias então considera-se que o prefeito sancionou a lei se o prefeito vetou então o veto será o projeto voltará para a Câmara que terá 30 dias para apreciar o veto a maioria da Câmara pode derrubar esse veto em escrutinho secreto em votação secreta quinto esgotado sem deliberação prazo estabelecido no parágrafo quarto o voto será colocado na ordem do dia da sessão imediata subprestado as demais proposições até a sua votação final sexto se o veto for mantido o projeto será enviado ao prefeito para promulgação então se o veto for mantido será enviado ao prefeito se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo prefeito nos casos dos parágrafos terceiro e sexto desse artigo o presidente da Câmara promulgará se este não fizer em igual período caberá ao vice-presidente da Câmara sob pena de perda do mandato então a competência depois que volta para o presidente da Câmara ou para o vice-presidente se eles não sancionarem dentro desse prazo estabelecido eles estão sujeitos a pena de perda do mandato nós vamos falar agora da sessão 7 que vai falar sobre da fiscalização contábil financeira orçamentária patrimonial e operacional artigo 23 observados os princípios e as normas dessa lei orgânica e as constituições da república em especial o parágrafo único do artigo 70 e do estado de goiás especialmente os parágrafos segundo do artigo 25 no que se refere ao orçamento público a fiscalização contábil financeira orçamentária patrimonial e operacional dos municípios e das entidades de sua administração direta e indireta será exercida mediante controle externo da Câmara Municipal e pelos sistemas de controle interno de cada poder então a Câmara Municipal tem o que nós chamamos de controle externo que é uma comissão que é formada para estar avaliando tudo o que a gente leu anteriormente fiscalização contábil financeira orçamentária patrimonial e operacional e operacional que esse é o controle externo e o controle interno também será exercido tanto pelo poder legislativo como pelo poder executivo parágrafo primeiro controle externo a cargo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do município que enviará parecer prévio no prazo de 60 dias de sua apresentação sobre as contas mensais e anuais do município então o Tribunal de Contas que vai apreciar as contas mensais e anuais do município parágrafo segundo somente por decisão de dois terços dos membros da Câmara deixará de prevalecer o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas dos Municípios sobre as contas do município então se dois terços dos membros da Câmara optarem em rejeitar esse parecer está rejeitado aí terceiro as contas mensais e anuais do município elas ficarão no recinto da Câmara Municipal durante 60 dias à disposição de qualquer contribuinte que é o princípio da transparência para que os contribuintes e o cidadão possam estar verificando se o dinheiro público foi investido ali de forma correta quarto a Câmara Municipal não julgará as contas antes do parecer do Tribunal de Contas do Município nem antes de escoar do prazo para exame dos contribuintes então a Câmara ela só pode fazer o julgamento das contas do município depois do parecer do Tribunal de Contas quinto as contas da Câmara Municipal integram obrigatoriamente as contas do município então as contas do Poder Legislativo elas já vão incluídas nas contas do município artigo 24 a comissão permanente que a Câmara Municipal atribuir competência fiscalizadora diante de indícios de despesas não autorizadas ainda que sobre a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados solicitará a autoridade municipal responsável no prazo de 5 dias presente os esclarecimentos é necessário parágrafo 1º não prestados esclarecimentos e considerados insuficientes a comissão solicitará ao Tribunal de Contas dos Municípios pronunciamento conclusivo sobre a matéria no prazo de 15 dias segundo se o tribunal considerar irregular as despesas e a comissão entender que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública proporá sua sustação ao plenário da Câmara se o Tribunal de Contas considera irregular as despesas e se essas despesas venham causar dano irreparável grave lesão à economia pública TCM pode propor sua sustação ao plenário da Câmara terceiro a comissão prevista no capítulo desse artigo deverá participar dos preceitos licitatórios especialmente nos atos de entrega e abertura de proposta bem como nos concursos públicos sobre pena de nulidade desse então essa comissão também além de avaliar as contas do município ela pode participar de procedimentos licitatórios especialmente no que diz respeito à entrega e abertura das propostas como também participar no trâmite de abertura de concurso público artigo 25 os poderes executivo e legislativo eles manterão cada qual sistema próprio de controle interno aquele que eu já tinha falado para os senhores que cada poder tem ali o seu sistema de controle interno instituirá ali uma comissão específica para isso com as finalidades e forma do artigo 29 da constituição do estado de goiás competindo ao chefe de cada poder designar os seus membros então o prefeito designa ali a sua comissão e o presidente da câmara também designa ali os seus bem pessoal essa foi mais uma aula terminando aqui o poder legislativo na próxima aula nós iniciaremos aí o poder executivo tá certo um abraço do professor Chagas vejo todos vocês na nossa próxima aula valeu